Marco Génio Boa noite, vem comigo para a festa É o jogo da cintura Quem é, quem é, quem é Que não gosta de café? Pois é, pois é E agora que voltaste Sei que tu me perdoaste Isso faz-me sentir bem Foste tu, és só tu Sempre tu Do que eu tenho esperado Foste tu, só tu Que eu quero ter sempre ao meu lado Vem linda, vem dançar Esta noite sou só o teu Vem linda, vem dançar Com o meu povo junto ao teu Vem linda, vem dançar Pois esta noite sou só o teu Vem linda, vem dançar Eu escolho a vida Eu escolho andar Não quero ficar parado Ver a vida passar Eu escolho a vida Eu escolho andar Não quero ficar parado Ver a vida passar